A mãe do Paulo não, ela briga pelo filho porque ela ama o filho, acima de tudo ela ama seus filhos, com certeza, mas ela sabe que o filho dá na lei hoje não. Então ela cai pra cima e diz assim ó, quem foi que deu autoridade de você bater no meu filho? Você é mãe dele? Vai bater no meu filho? Você é mãe dele por acaso? Vai bater no Gleison? Caramba, quando você for pai você pode bater no seus filhos, mas no meu filho você não bate não. E cala sua boca Gleison, cala sua boca que quando chegar em casa você vai ver. Seu porra, onde foi que tu já viu bater no... onde foi? Falei, pra quando eu tiver falando mentira, tu me tira a paciência que eu te bato no meio dos teus amigos aqui.